No tag de volta aí galera, dessa vez vai ser um vídeo um pouco rápido, um vídeo triste e um vídeo sem câmera porque eu estou sem bateria. Então, a cantora brasileira Ivete Sangalo de 46, não, 47 anos de idade, que é atualmente uma das celebridades mais queridas e populares do país, e ela tem feito aí apresentações no Brasil inteiro, e arrastando uma multidão de fãs com seu alto astral e carisma. Mas neste sábado do dia 17 do 8, a artista se mostrou estar de luto e recebeu apoio dos admiradores. Então a Viveta, como é chamada por alguns, se manifestou sobre a perda de uma pessoa muito querida para ela. Trata-se de uma grande fã da cantora que faleceu, deixando a Ivete muito triste com a perda, e já que ela tinha muito carinho pela mulher, que não teve causa da morte revelada, ela fez uma publicação no seu Instagram. Então, nessa publicação, que ela prestou uma homenagem para a fã que é conhecida por Sally, então foi feito da seguinte forma, ela colocou a foto e escreveu este texto. Perdemos a nossa amada Sally, minha fã que eu amo tanto, que me trouxe só alegria nos nossos encontros. Ela me contava cada coisinha que ela fazia para poder ir aos shows. Estou triste com a partida dela, mas sei que o céu está em festa porque ela é só amor e alegria. Vai e passa, Sally. Obrigado pelo seu amor. Escreveu a cantora. E junto a mensagem, a Ivete compartilhou uma foto dela com a fã, como vocês estão vendo aí na tela, que gerou aí mais de 140 mil curtidas, e além de vários comentários positivos dos fãs que seguem a cantora na rede social. Então, a notícia hoje foi essa, galera. Espero que vocês aí deixem nos comentários também sobre este caso, o apoio de vocês, que eu sei que era querido aí pelo Brasil inteiro. E lembrando que eu vou estar trazendo não só vídeo do caso Neymar, como eu já falei, vou tentar trazer mais vídeos de assuntos aleatórios aí, porque eu sei que vocês gostam da notícia, de coisa atualizada, e eu sei que muita gente já está de saco cheio do caso Neymar. Apesar de estar saindo coisas relevantes ainda, vou tentar aí dar uma mesclada com algumas notícias, beleza? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal, e muito importante, comenta aí embaixo, que eu quero muito saber aí, ver o apoio de vocês para a cantora. E para quem quer ver jogos de futebol, como eu fazia aqui nesse canal, vocês vão estar indo no canal secundário, que é o Notegfute, que logo aí, que estiver lançando o PES 2020, vou estar trazendo bastante vídeo lá também, beleza? Então é isso aí, galera, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus